E essa tarde a Secretaria de Estado da Saúde enviou ofício aos municípios com orientação sobre o início da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, o início da imunização dos adolescentes está autorizado aos municípios que já concluíram a vacinação da população de mais de 18 anos e que tenham estoque da Pfizer. Como vários municípios têm relatado à Secretaria de Estado da Saúde que, apesar de todos os esforços, não ter encontrado no seu território a população de 18 anos e mais para vacinar contra a Covid e ainda possuem estoque, a Secretaria de Estado tem feito algumas orientações para esses municípios. A primeira grande orientação é, de fato, fazer uma oferta ampla dessa vacina para as pessoas com 18 anos e mais. Se de fato não é encontrada essa população de 18 anos e mais, que a gente antecipe a vacinação daqueles de 12 a 17 anos. Mas, obedecendo o regramento de vacinar primeiro aquelas pessoas com comorbidades, aquelas pessoas com deficiências, as pessoas que vivem sobre medidas socioeducativas e as gestantes hipoéperas. Então, essa é a primeira população que deve ser vacinada naqueles municípios que têm estoque de primeira dose para a Pfizer e que não têm mais população adulta a ser vacinada. O Estado de Sergipe ainda não recebeu nenhuma dose para vacinar adolescentes e também não irá distribuir, nesse momento, novas doses da Pfizer para esses municípios ou para outros municípios para vacinar adolescentes. A vacina, quando chegar, é destinada primeiro ao esgotamento da população adulta. Mas, como os municípios já têm a vacina e a vacina não pode ficar parada sem a sua aplicação e não tem mais população a ser vacinada, então o Estado orienta essa antecipação.